Sim, meus amores, mais um vídeo, eu com a mesma cara, quem não sabe, com o vídeo que eu postei, eu estou com essa mesma cara, a gente tem que aproveitar que não é sempre que a gente tem tempo de arrumar o cabelo, não é mesmo, gente? Com criança em casa, cabelo caixado, dá um pouco de trabalho que a gente sabe disso. Bom, eu sou a Cris Carmo Santos, se você já me conhece, que bom, fico muito feliz, agora se você chegou por esses dias, seja bem-vindo, juntos somos mais fortes cada vez mais. Já que eu estou falando que eu estou aproveitando o cabelinho para gravar, né, esse vídeo é todo especial e eu fiz ele com todo carinho, pensando em você, tá? Um beijo e vamos ao vídeo. Então, meus amores, a nossa receita é bem simples, vamos lá. A princípio, eu iria usar uma receita que já tem aqui no canal, que é mousse de coco, porém, eu estava sem um ingrediente, então resolvi fazer outra receita e foi até bom, que aí rende outro vídeo, rende outra ideia. Aqui eu tenho coco flocos, leite condensado, manteiga, sem sal, uma pitada de sal e leite de coco. Vamos juntar tudo isso, levar ao fogo, quando ficar um ponto bom, eu volto, tá? E depois de frio, a gente vai agregar outra coisinha para deixar essa delícia leve, gostosa e maravilhosa, ok? Então, meus amores, essa aqui é a consistência, eu percebi que o leite condensado cozinhou, então, esse é o ponto certo para a gente poder tirar, tá vendo? Olha, ele até começa a querer grudar, tá vendo? Olha a consistência dele, ó. O que acontece? Quando ele esfriar, ele vai ganhar outra textura, certo? Tiramos daqui, colocamos em uma vasilha, cobrimos com plástico, até esfriar a gente já volta. Hoje eu tô meio enroladinha aqui, ó. Encomendas, mas graças a Deus tá fluindo tudo. Nosso recheio tá frio, agora eu vou bater meia xícara de chantilly em ponto firme. Então, meus amores, aqui eu tenho uma caixinha de morango que eu já higienizei e cortei em quadradinhos, cubinhos, mas você pode fazer a fatia, ó. As rodelinhas, fica do seu jeito, seu gosto, tá? Aqui eu coloquei açúcar e isso aqui eu tenho no canal, gente, eu coloquei duas colheres de açúcar e uma colher de vinagre branco ou pode ser suco de limão. Você vai misturar bem misturado e levar pra geladeira, deixa lá uns 10, 15 minutinhos. Não tem tempo certo assim não, mas não pode ser muito, tá? Senão desidrata bastante. Deixo lá e já volto. Aqui eu tenho o meu recheio, tá? Eu vou mostrar pra vocês a textura dele, ó. Ele é bem firme, tá vendo? Olha aqui. Certo? E aqui tá o nosso recheio que eu bati. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar metade desse brigadeiro, desse doce, colocar aqui dentro metade e vou misturar. Pode ser rápido, tá? Não pode ser muitão. E a outra metade a gente mistura delicadamente. Então, meus amores, paradinha rápida para explicar a vocês uma paradinha que eu errei aqui. Não é o brigadeiro que vai metade lá dentro. Na verdade, é metade do chantilly que faz o nosso brigadeiro ficar leve e a segunda etapa fica mais leve ainda, entendeu? Olha aqui, meus amores, a textura. É uma textura maravilhosa, olha. Tá vendo? Vou pegar uma colher pra vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Pronto. Agora é só a gente montar o nosso bolinho. Meus amores, a nossa montagem é bem simples. Eu bati um pouco de chantilly com leite em pó e leite condensado. Peguei e fiz um pouquinho de nada. Comada bem fininha no fundo. Agora eu vou colocar o pão de ló. Feito isso, meus amores, a gente vem aqui agora com a calda e molha. Bom, essa calda já tem no canal. É a que eu uso pra todos os bolos. Mas você pode usar a sua calda de costume, tá bom? Molhei. Agora vamos com a nossa mousse. Que eu coloquei aqui no saco de confeitar. Não tô usando bico nenhum porque não precisa, tá? Faço uma camada generosa. Vou fazer isso com todos e já volto. Agora vamos pegar o nosso morango. A gente deixou escorrendo todo aquele líquido. E vamos colocar aqui. Gente, nesse caso aqui o morango não precisa ser muito. Porque ele não é um morango com creme. Ele é uma mousse de coco. Então, ou seja, não precisa ter aquele monte de morango, tá? Porque o coco já é rico aqui na nossa montagem, tá? Vou colocar aqui e já volto. Pronto, meus amores. Já coloquei a outra camadinha de pão de ló. Agora vou molhar novamente com a nossa calda. E depois eu vou cobrir ou com a própria mousse, você que vai escolher na sua casa, ou com o chantininho, tá? Que eu bati um pouco ali. Beleza? Então, meus amores, nossa finalização ficou assim. Eu peguei seis, coloquei com biquinho pitanga. E seis eu finalizei com raspinhas de chocolate. Esses aqui também tem um pouquinho de coco em cima, tá bom? Por cima. Esse resultado eu vou esperar gelar pra gente degustar, tá bom? E aí? Você gostou do vídeo? Eu mereço o seu like. Se merecer, deixe aí, deixe o seu comentário que ele é sempre importante. E me segue lá no meu Instagram. Gente, eu preciso muito de vocês lá no Instagram. Beleza, faz empresas começarem a enxergar a gente. Mandar presentinho, mandar alguma coisa. Isso aqui até agora. E precisa nem mandar... Não, mandou não. Mandou sim. Que eu vou até fazer um comentáriozinho aqui agora. E mostrar um presentinho que ela me deu. No final do vídeo eu vou achar uma foto do vídeo. Não. Deixa eu fazer um vídeo todo especial pra essa pessoa que me mandou uma caixa com potes incríveis. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Então, um beijo e até o próximo vídeo.